Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, falando sobre retas paralelas cortadas por transversais. Segue o enunciado. Considerando as retas R e S, em que R é paralelo a S, calcule o valor do ângulo X. Então, tenho a reta R, que é paralelo a reta S, cortada por três transversais. Dados os seguintes valores. Esse ângulo vermelho, 25. Esse ângulo, 85. Esse ângulo, 65. E perde o valor deste outro ângulo, X. Então, queremos descobrir qual o valor deste ângulo X. Notem, se eu olhar o enunciado inteiro, o exercício inteiro de uma única vez, fico muito confuso. Tenho duas paralelas cortadas por três transversais agora. O que eu vou fazer? Vou passar pelo vex aqui, do ângulo de 85 graus, uma outra reta paralela, azul. Com isso, eu posso olhar essa reta azul com a reta R, apenas as duas retas, esqueço toda a parte de baixo. Volto no exercício mais simples até hoje. Duas paralelas cortadas apenas por uma única transversal. Se eu sei que esse ângulo azul é 25 graus, eu tenho aqui que esse outro ângulo azul aqui também é 25 graus. Por quê? São dois ângulos alternos e internos. Por que alternos? Porque cada um está do lado da transversal. E internos, por quê? Porque eles estão dentro das duas paralelas, a R e azul. Então, os ângulos alternos e internos têm a mesma medida. Bom, completando o raciocínio, eu tenho que 85 graus é o ângulo vermelho, menos 25 graus, que é o ângulo azul, é igual a 60 graus. Vou chamar aqui o ângulo amarelo. Então, o ângulo amarelo com o ângulo azul, os dois juntos, formam aquele ângulo vermelho, já conhecido, de 85 graus. O que eu tenho agora? A reta azul é paralelo à reta S. Se eu já conheço o ângulo amarelo, posso falar que esse outro ângulo amarelo também é 60 graus. De novo, por quê? Porque eu tenho dois ângulos, alternos e internos. Cada um está de um lado da transversal. E os dois são internos, entre a reta azul paralelo à reta S. Então, os ângulos alternos e internos têm a mesma medida. Olhando aqui, eu tenho esse outro ângulo amarelo também, que é o oposto pelo verguês, do 60 graus. Então, ele também é mag 60 graus. Visualizando isso, olha que figura que me aparece. Esse ângulo verde aqui, é o ângulo Y. Mas qual figura que apareceu? Aqui, o nosso triângulo azul. Então, tem um triângulo, acabei de visualizar o triângulo agora, nosso triângulo azul, onde um dos ângulos é Y, que é o verde. O ângulo amarelo, que é 60, e o ângulo vermelho, que é 65, que é o único dos três informados. O que acontece? A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo, mede sempre 180 graus. Tenho 65, o vermelho, mais 60, que é o amarelo, mais o Y, que é o verde, que é igual a 180 graus. Somando aqui, então, tenho que 65 mais 60, 125 mais Y é igual a 180 graus. Então, Y é igual a 180 menos 7,25. Nosso ângulo Y é igual a 55 graus. Só que não foi o ângulo Y que ele pediu. Ele pediu o valor do ângulo X. Então, vamos notar aqui que o ângulo verdinho aqui, que era o Y, mede 55 graus. O que eu sei aqui? Que o ângulo verde mais o ângulo vermelho, que é o X, os dois juntos formam um ângulo raso, medindo 180 graus. Então, vou falar aqui, o ângulo X mais o ângulo Y, que é o verde, os dois juntos medem 180 graus. Então, X mais 55 é igual a 180. Então, X é igual a 180 menos 55. Então, o ângulo X é igual a 125 graus. Então, o valor do ângulo pedido, X, 125 graus. Segue aqui o valor do X. X é igual a 125 graus. Notem que eram apenas duas paralelas, cortado por três transversais. Utilizando aquele recurso de tração paralela com as outras duas, passando pelo vértice do ângulo, eu consegui resolvê-lo, porque eu visualizei por parques. Muito obrigado e até a próxima aula.